Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente vai começar a consolidar o Cinema Poli no nosso sistema, pelo Mogra, pelos rudimentos do render, dos materials e suas realidades físicas. É pau puro. Em 2018 a gente vai se concentrar no software pra valer. Vai aprendendo que os outros construtores tridimensionais são do século passado. Não tem conversa. Neste vídeo nós vamos começar uma série de vídeos que vão fazer a consolidação do Cinema Poli no nosso sistema de trabalho. E nós vamos começar falando de uma das maiores frustrações do ano passado, que é exatamente o Corona Render. Quem acompanha a gente vai se assustar com o que eu vou dizer, mas é o seguinte. O Corona Render era uma grande promessa em 2017 e ele foi o responsável pela sobrevida do 3ds Max. Afinal, era um render novo, moderno, poderoso, simples e que com um botãozinho você transformava os materiais do V-Ray dentro do 3ds Max em materiais do Corona. Só que, por uma bobagem estratégica excepcional, eles nunca fizeram uma paridade entre a comunidade de desenvolvedores de materials do Corona para o 3ds Max. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é, se as pessoas pudessem ter um render que fosse comum a ambos os softwares, você poderia pegar a muita gente que estão na mesma situação que nós. Por exemplo, a nossa produtora produziu ao longo de quase 20 anos uma montanha de material, de biblioteca, de projetos, etc, etc, no 3ds Max com o V-Ray. Se você pudesse migrar do 3ds Max com o V-Ray para o 3ds Max com o Corona e depois migrar via FBX os modelos para o Cinema 4D e houvesse uma integração entre o render do 3ds Max e o render Corona do Cinema 4D, você poderia fazer uma paridade de materiais e você estaria segurado que você transformou um modelo em outro sem grande problema. Como eles não fizeram isso, eles perderam a chance, perderam a chance de se tornar o render da comunidade, ok? É absurdo que isso tenha acontecido, uma vez que eles foram se enfiar de volta no colo do V-Ray, que é um render antigo, pesado, difícil de manejar, difícil de aprender, etc, etc. Enfim, o que acontece com relação ao Cinema 4D é o seguinte, não é fácil você migrar de um sistema para o outro, ok? Exige que você mude a biblioteca toda. Aí vocês vão me dizer, veja, um exemplo simples, vai todo mundo ficar apavorado aqui, que eu já estou com uma biblioteca de materiais aqui e eu não expliquei como é que esses materiais foram feitos. Calma, que nós vamos chegar lá. O que nós vamos fazer aqui, a princípio, é uma outra coisa. Nós vamos começar a falar do Mograph, que é o grande diferencial do Cinema 4D para os outros softwares da geração antiga, ok? E o Mograph, ele consegue ter, vejam, eu vou passar o cap para o fillet cap, vou passar aqui também para fillet cap, vou passar isso aqui para 5 e 5. O que significa isso? Display, grow, shade, and line, significa que eu tenho 5 divisórias aqui, ok? E este é um texto, vejam, eu estou usando o MollTest, ou seja, um texto que permite que você faça modificações dentro do MollGraph, ok? E isto é muito bacana, ok? Então, para que a gente não se perca aqui, vamos dar um Create New Material, ok? E este Create New Material eu vou aplicar, eu não vou ver grandes diferenças, vou dar um Create New Material, vou pegar este outro material aqui, vou reduzir a cor e vou aplicá-lo aqui também, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho os materiais somados. Eu estou apenas mostrando, é uma condição fundamental, ok? Mas ela é necessária para a gente começar a entender quais são os processos, pelas quais a gente vai fazer algumas coisas aqui. Se eu vier aqui no Select, eu vou escrever C1, o que vai acontecer? Eu vou estar no Cap, no Cap 1, eu vou ter o material aplicado apenas, ok? Se eu vier aqui, veja, posso até estar fazendo errado, mas estou mostrando para vocês uma possibilidade. C2. O que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou dizendo que estes materiais, eles são aplicados em pontos diferentes do meu MollTex, ok? Aí vocês vão dizer, pô, mas e daí? Isso a gente já sabe. Ok, isso a gente já sabe. Mas a gente precisa começar a ficar mais, mais I, ok? Começar a ficar mais esperto com o operacional do nosso sistema aqui, ok? E vejam que eu estou criando. Vamos passar isso aqui para 2000 e 2000, ok? E aqui nós vamos começar a falar sobre os primeiros entendimentos que a gente precisa fazer para entender o funcionamento do software, ok? Vejam, eu venho aqui e esta é a condição que eu tenho, ok? Esta minha condição que eu tenho pode ser bastante alterada fisicamente se eu tiver uma luz. Se essa luz, ela tiver sombra, shadow, vejam, shadow map soft, ok? E eu vou aumentar bastante a resolução do meu shadow map. Vejam, eu já tenho uma luz, tenho shadow, tenho condições de aplicação de material aqui diversas, ok? E o que eu estou querendo fazer é os rudimentos, os fundamentos do que a gente precisa para começar a entender da ambientação que o software permite. Vejam, eu estou seguindo tudo em uma lógica bastante cartesiana, ok? E eu vou vir aqui e vou dar um sky. Por que eu dei esse sky e no que esse sky mudou? Aqui, teoricamente, em nada. A menos que eu venha aqui, e aqui é o primeiro dos approaches, vejam, no luminance, eu simplesmente fui em algum lugar, ok? E nesse algum lugar, eu peguei live and day aqui, em algum lugar, esse aqui, live and day. Eu abri um cube map, que é este cube map, ok? Que a gente pode, vejam, no photoshop, ele me mostra qual é o cube map. Se eu não me engano, isso aqui é dos materiais da 3D1, ok? E apenas com esse material na luminância, eu venho aqui, sky, e o que acontece? Por enquanto, nada, ok? O que eu estou fazendo é começar a criar uma ambientação de luz, de resposta, ok? Para um objeto. Só que como esse objeto não reflete nada, ok? E aqui a gente vai começar, então, a trabalhar a reflectância. Veja, eu vou dar um remove, vou dar um add, e vou dar um bling legacy, não. Remove, eu nunca me lembro. Reflection legacy. Ah, isso aqui, ok? O que está acontecendo com a minha reflexão? Vou tirar um pouco. Não, isso aqui é aqui, do brightness, é isto. Pronto, eu estou mantendo a cor do meu objeto, e vejam, com isto, eu estou fazendo a reflexão deste objeto aqui, ok? Não sei dizer a vocês, se eu vier aqui, não, não, neste objeto, neste. Eu estou com o add, vou vir no editor. Acho que não é nada a fazer, não, ah, sim. 2048, por exemplo. Vamos melhorar os samples aqui, e vamos ver se isto não melhora muito a condição de render aqui, ok? Nós vamos entrar em alguns tutorial especificamente para falar de materials. Eu vou começar com os mais simples, gold and silver, ok? O caso é que, se a gente vem aqui, vejam, eu vou trocar por ouro, e vou trocar por prata, este objeto aqui, ok? E aqui, eu vou aplicar, no meu plano, um material qualquer, ok? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, vejam, uma gigantesca reflexão, vamos colocar aqui, por exemplo, um material com menos reflexão, mas graças à luz, graças a toda a intensidade com a qual a gente acabou trabalhando, a gente está vendo um metal estouradão, ok? O que eu estou fazendo é muito, vejam, vou tirar a light agora e vou dar um render view, ok? Para que a gente possa ver quais são as condições de reflexo do nosso ambiente. Vejam, eu vou trocar agora, esta muito clara aqui, para uma outra HRI. Vejam, eu simplesmente estou trocando, ok? E percebam o que vai acontecendo agora. Vou trocar isto aqui, por um material mais reflexivo. Vejam, eu estou escurecendo, e o escurecimento do meu ambiente se dá único e exclusivamente, vamos clicar aqui para ver, se dá único e exclusivamente, vejam, colo, com uma imagem, uma outra imagem que eu escolhi, para dar um edit image, ok? Uma outra imagem, cube map, que eu escolhi, ok? Para ser o meu ambiente, ok? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo mostrar que um, vejam que a resolução aqui ainda está horrível, um objeto altamente reflexivo, com partições na superfície, etc, etc, ele é resultado do ambiente que a gente está criando para refletir, para visualizar, para iluminar, ok? Acredito que em última análise aqui, se eu passar grosseiramente o render para physical, a gente vai ter, vejam, uma condição com menos ruído, nesta área aqui de transição entre uma superfície e outra. Vejam, isso aqui é o rudimento, ok? É para vocês entenderem que um ambiente que vai envolver reflexão, envolve alguns atributos da cena, ok? E com esta cena, a gente dá início a uma série de estudos que nós vamos fazer aqui, que vão explicar melhor como que é o comportamento de certos materiais, em conjunto com o render, em conjunto com o environment, etc, etc, etc. Isto é só o começo, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento, aqui a gente começa a goma e replete a fala. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau. Tchau. Tchau.